Isso aqui é um CID de Ginástica Artística, é um Centro de Iniciação Desportiva, é um projeto da Secretaria de Educação. Aqui a gente tem um ginásio completo, com todos os aparelhos oficiais, com aparelhos paralelos que a gente usa para adquirir os movimentos, todos os colchões de segurança, a gente tem tudo aqui. É feita uma matrícula, aí dentro dessa matrícula no início do ano, as crianças que a gente consegue compor as vagas. Quem entra, então agarra a sua vaga com unhas e dentes, porque está dentro realmente de um centro de excelência. O Nacional é a competição mais importante do ano. A gente se prepara desde o início do ano para chegar no nível nacional e tentar o melhor possível. Participei dos Jogos da Juventude de 2023, representando o DF, né? E participo de todas as competições que tem aqui em Brasília também. Meu irmão foi ginástica quando ele tinha 11 anos. Ele treina aqui. Ele é muito bom, eu gosto muito da aprendizagem dele. Ele faz muitas coisas bem legais. Eu já aprendi o mortal a fazer estrelinha na trave. Aqui é um lugar muito bom de fazer ginástica. Meu sonho é ser igual a Rebeca Andrade, é ter várias medalhas de Olimpíadas. E um dia estar onde a Rebeca Andrade está. O meu objetivo aqui dentro é manter essas meninas em contato com o esporte o maior tempo que elas puderem da vida delas. É muito importante porque muitas dessas crianças não estariam aqui se tivessem que pagar a mensalidade. Então acho que aqui a gente dá uma grande oportunidade com esse incentivo que a gente tem de usar a nossa mão de obra para oferecer um trabalho para a comunidade muito especializado, com bons equipamentos e bons profissionais.